Pois é, e ainda falando em carnaval, em Muzambinho, vão ser seis dias de folia, com 28 shows. Muitas atrações no palco montado na Avenida Doutor Américo Luz. A programação começa na noite desta quinta-feira. Quinta-feira agora, o Musa Folia, o carnaval da família de Muzambinho. Várias atrações passarão aqui pelo palco, o palco na Avenida Doutor Américo Luz. Começa, quinta agora, o Esquenta, o K Entre Nós, que é o grupo de pagode aqui de Muzambinho. Teremos também várias atrações.